Tanto ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, mano, eu sou o Jalanius com pedigree aqui. Olha, com pedigree, cara, meu Deus do céu, Jalanius, você tá se superando nessas intros, eu vou te falar, velho. Onde que eu tinha essas coisas? Eu não sei, cara, você tá muito feliz esses dias. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui de volta com o meu querido Jalanius pra gente poder comentar aqui sobre espécies em Mortal Kombat, cara. Vocês gostaram bastante do nosso primeiro vídeo, quando a gente falou sobre isso, entendeu? Das principais espécies aí que a gente citou, Tarkataneus, Chocans, entre outros. Então está na hora da gente comentar mais algumas aqui, rapaz, sim! Mortal Kombat tem diversas espécies aqui, a gente vai comentar sobre mais algumas com vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Jalanius, começar a falar aí sobre a primeira espécie que a gente vai comentar aqui num total de quatro, meu amigo. Bom, vou começar falando sobre demônios aqui. Já começo citando dois conhecidos da galera, né? Que é a Sirena e a Ashra. Sim. Esses demônios, eles são, na verdade, a galera que tem origem lá em Netherrealm, né? Na casinha do Scorpion lá. Sim. E eles, mesmo tendo uma aparência humana, né? Eles ainda assim têm uma origem demoníaca, né? Exatamente, cara. Assim como a gente pôde ver lá no Mythology Sub-Zero, a Sirena, que é uma bastante conhecida aí pelo público, inclusive tem muita gente que gostaria que ela aparecesse nos jogos atuais aí, né? Que teve aquele leve romance ali com o Bihan, entendeu? Aquela feiçãozinha ali que não rolou nada, foi só o romance mesmo. É dito, cara, também que existem diversas formas de demônio, né? Tal qual os Zones que a gente conhece aí, que são aqueles demônios bem parecidos ali com o Moloch, com o Dramin também. Assim como existem outros demônios também, como, por exemplo, um bastante conhecido da galera aí que a gente comentou em uma biografia recente nossa, que é o Enerra, cara. Que é aquele espírito que fica dentro do Smoke, Alanios. Uma coisa que a gente sabe também é que há uma variedade muito grande, né, de demônios. Exato. Com o Enerra, a gente tinha comentado sobre ele aí, a gente comentou sobre a origem do Smoke. Quem não assistiu, dá uma procuradinha aí depois nos vídeos aí. Outros que são conhecidos também são os Onis, né? A gente tem aí o Moloch e o Dramin. E parece que até mesmo o Quan Chi tem essa origem demoníaca, né? Parece que a origem dele é Netherrealm. Isso é uma coisa bem interessante de se notar, porque o Mortal Kombat tem muito essa questão do lore, né? De aprofundar os personagens aí. E nessa fonte que a gente tá pegando aqui, que é o livro das almas do Mortal Kombat, eles citam o Quan Chi também como tendo aí uma certa origem demoníaca. Isso é uma coisa bem interessante sobre o personagem também. E eles citam apenas dois tipos de demônios. Claro que devem existir muitos mais aí que a gente não conhece da mitologia do Mortal Kombat e que eles podem apresentar em jogos futuros aí outras novidades pra gente. Quem sabe até mesmo personagens novos incorporando outros tipos de demônios. Isso seria bem interessante, Alanius. A próxima espécie que a gente vai comentar aqui, meus amigos, é uma espécie que, assim, muitos não curtiram o personagem quando ele apareceu, mas eu achei deveras interessante, até mesmo pela história que eles contam no MKX, entendeu? Que são os simbiontes que a gente conhece como sendo aí o Farah Thor, que é aquele personagem que aparece lá. Na verdade, são dois personagens em um que aparecem no Mortal Kombat X. E a história deles é bastante interessante. Por quê? Eles são encontrados ali nos desertos de Outworld e eles estão em conformidade ali, né? Eles têm um certo acordo de paz, digamos assim, com os Tarkatans, entendeu? Eles vivem lá cada um do seu lado e tal, sem conflitos. E o Farah Thor é o único ser lutador dessa espécie que a gente conheceu até o momento. A gente não encontrou outros, entendeu? E o interessante dessa raça é que a premissa deles é uma simbiose, digamos, natural, entendeu? Um não convive sem o outro. A gente vê no Mortal Kombat X que o Farah Thor, eles são inseparáveis. Então, assim, eles lutam juntos, um alimenta o outro nesse processo aí também. Em suma, eles têm um vínculo, vamos dizer assim, né? E esse vínculo, ele é quebrado quando a pessoa que está cavalgando, vamos dizer assim, no bruto. Porque o bruto é aquele cara parrudão, né? E a pessoa que cavalga nele é o menorzinho que está em cima. No caso aí, o Thor é o brutão e o Farah é a que estava em cima, saca? Então, depois de passar um determinado tempo, quando o Farah atinge uma certa maturidade, esse vínculo é quebrado aí e ele começa a passar pela grande transformação, que é uma coisa de cultura da própria raça mesmo, entendeu? Que leva três longos anos de Outworld, como é dito nessa fonte que a gente pesquisou aqui. E é nesse exato tempo que o bruto morre. Então, assim, como é até mostrado no final do Mortal Kombat X, o Farah atinge uma certa idade, aí o Thor acaba morrendo, e o Farah se torna um novo bruto, que vai ser escolhido depois para uma nova pessoa poder cavalgar nele, entendeu? Ou seja, o Farah seria o novo bruto, aí começaria todo aquele processo novamente que a gente acabou de explicar aqui, e continua, cara. É o ciclo da vida dos simbiontes aí, né, Alain? É, eles vão reciclando, né? Uma coisa que eu achei interessante, né, que a partir do Mortal Kombat X, na verdade, né? Sim. Foi onde eles começaram a tratar mais essa diversidade de raças e tal, trazendo aí os kaitins, que a gente vai comentar mais tarde. Quando eles anunciam aí essa raça que é simbionte, no primeiro momento parece que é só um carinha andando em cima do outro, né? Mas não, você percebe que se você desconectar os dois, os dois morrem prematuramente. Então é bem interessante isso, esse processo de maturação, né, do Rider, que depois ele sai, se torna um bruto, e aí aparece um outro Rider ali, que vai ficar nas costas dele ali, e eles vão crescer juntos, né, vão continuar se desenvolvendo, até esse pequeno Rider crescer também. É bem legal isso, eu acho bem interessante essa criatividade, né, de trazer essas raças, de tratar essa questão da simbiose. Eu acho bem legal isso mesmo, eu gostei bastante. Dessa questão, né, de adição do lore, não joguei muito como personagem, mas pela história ali, é uma raça que trouxe bastante de história, né, pro jogo. Sim, agrega bastante a mitologia do Mortal Kombat aí, né, cara, que é bem interessante, já tem diversas raças que a gente conhece, e mesmo com diversos anos já de jogos, assim, que a gente tem aí do Mortal Kombat, eles ainda acrescentam coisas novas pra poder aumentar ainda mais esse lore, isso é muito bacana. E a próxima espécie aí, Alanius? Bom, a próxima espécie que a gente vai comentar é a espécie dos vampiros, cara. Eu achei muito interessante a primeira vez que eles apresentaram aí a Nitara, né, você bate o olho e você já percebe que ela é uma vampira, e aí você fala, caramba, como assim vampiro, né, no Mortal Kombat e tal, e eles não deixaram isso ali num espaço vazio, né, eles comentam que os vampiros, eles são uma raça originária de um reino chamado Vieternus, né, que foi há muito tempo conquistado pelo Shao Kahn. Ó, que novidade, que novidade. Só mais um, né? Só mais um, esse Shao Kahn, colecionador de pedra, vou te falar, viu? E a aparência deles é similar à dos humanos, né, mas eles têm presas, e essas bem grandes, né, a gente pode ver pela Nitara ali, têm o hábito de ser alimentar de sangue humano, e eles têm algumas gemas, tipo aquelas pedras do infinito, sabe, da luva do Thanos ali, que eles usam pra poder viajar entre os reinos, né. E aí, nessa viagem, né, entre os reinos e tudo mais, eles acabaram tendo acesso ao reino da Terra, e descobriram que os humanos, eles dão um lanchinho muito da hora ali. A parte interessante é que isso acaba adicionando até pro nosso lore a respeito dos vampiros, né, porque a gente tem a lenda do vampiro, e a gente pode muito bem falar, não, mas os vampiros, eles vêm de Vieternus. Exatamente, cara. E é bastante interessante isso aí também, né, Alane, que você tá comentando, porque é dito aqui também no lore, que quando eles vieram visitar Earthrealm lá, tipo, hum, aqueles humanos deliciosos, que maravilha, vamos fazer um lanche ali, eles encontraram com um empecilho ali também, né, cara, que é o famoso Sol, que eles descobriram que é bem tóxico pra eles também. Pois é, então eles literalmente pegaram a ideia do vampiro, e eles não criaram um deles, eles deram um local de origem, falaram como é que eles chegam aqui, é muito legal, porque eles conseguiram, não, vamos adicionar vampiro, vamos. Como? Falta trazer lobisomem agora, né? É, exatamente, não sendo os do Crepúsculo, tá bom. O vampiro não foi, né? É, então tá ótimo, então, não brilha no sol. Mas é muito interessante mesmo, cara, e a Nitarra é uma personagem que eu gostaria de ver de volta como jogável, cara, no Mortal Kombat, entendeu? Apesar de eu não ter jogado tanto com ela assim, dos Mortal Kombat da era 3D ali, né, Deadly Alliance, Deception e tudo mais, eu achava ela uma personagem interessante, entendeu? E a última raça que a gente vai comentar nesse vídeo de hoje aqui, Alane, nós deixamos a mais deliciosa, por último, entendeu? Poder comentar aqui com vocês, que são os famosos Kytin, que muita gente aí, fã de Mortal Kombat, ao mesmo tempo que ama, odeia também a nossa querida Devora, né, que é a principal representante dos Kytin ali nos jogos de Mortal Kombat. O mundo sabe por quê? Porque ela assassinou a Milena, e eu fiquei puto com ela porque ela matou o Scorpion também, entendeu? No Mortal Kombat 11, não gostei disso não. E a raça dos Kytin, eles são basicamente uma raça insectóide mesmo, como a gente pode ver, né, que eram originalmente encontradas no reino de Arniek, antes dele ser conquistado e fundido aí pelo nosso querido Shao Kahn, mais um pra conta do garoto aí, entendeu? Como a gente pode ver no design da Devora ali, né, nós temos ali os Ovipors e Tors, que são aquelas garrinhas que ela tem, né, que são extensões das costas dela, que basicamente são os ferrões que ela tem, ela tem asas ali de libélulas que permitem ela planar, voar e tudo mais, como a gente vê também no Feroblow dela, e os ataques dela, o poder dos Kytin, são basicamente a utilização de insetos, né, que ela pode utilizar tanto pra cura quanto pra ataque, e a forma de reprodução delas, Alannius, é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, entendeu? E isso aí, isso mostra como é que a natureza é uma coisa incrível de se estudar, só que não. Porque ela basicamente coloca um ovo dentro de um hospedeiro, e quando esse ovo vai se chocar, Alannius, ele já sai na sua forma completa, entendeu? Como se o hospedeiro, imagina só, a desvora coloca um ovo dentro do Alannius, o bicho vai sair de dentro do Alannius já na forma completa, o Alannius é o casulo, entendeu? Vai sair um bicho com barbinha e bigodinha e cabelo comprido. E já com umas almas já, né, de preço lá. Shapeshifter. Vocês já viram, Naruto? Tem aquele personagem que é o Shino, cara, é dos insetos lá. Sim. Então, esses Kytin lá, a Devorah, por exemplo, que é a rainha Komeia lá, é tipo um Shino, só que nojento. Exatamente, esse é um grande exemplo realmente, cara. A parte interessante é que, na questão da reprodução, esse inseto, como é que ele vai nascer, se ele vai ser forte ou não, depende muito do hospedeiro. Se ela for lá e botar o ovo num bichinho podre, vai sair um insetinho, sei lá, insetinho meio capenga ali. Se for num Shao Kahn, por exemplo, aí vai nascer um insetão muito louco ali, tipo aquela mariposa lá que enfrenta o Godzilla, sabe? Sim, exatamente, cara. Ou seja, se ela colocar um ovo dentro do Alannius, vai sair um bicho extremamente poderoso ali, cheio de alma, entendeu? Ou um pernilongo com cãibra, vai saber. Mas eu acho muito legal também, cara, essa origem dos kaitinhos que eles contam aqui no livro das almas, porque também é uma nova espécie que eles adicionaram aí no Mortal Kombat X, uma personagem que, igual eu falei, muitos amam e muitos odeiam, entendeu? Por conta de questões da história que aconteceram aí. Eu acho a Dvora uma personagem bem interessante, entendeu? O jeito dela, sim. A nojentice dela é uma característica, assim, que chama bastante atenção, apesar de ser nojento, entendeu? E essa parada de quão mais forte for o hospedeiro, mais forte será o inseto que vai nascer, eu acho uma sacada bem legal, entendeu? De história que eles colocaram pra personagem também. Eu gostei bastante, eu gosto bastante da Dvora, eu gosto bastante do que ela adiciona dentro do Mortal Kombat. Queria saber jogar melhor com ela, porque é bem interessante ali a diversidade, né? As habilidades que ela tem, né? A forma de gameplay dela é bem legal. Eu queria que ela fosse um pouquinho mais fácil de aprender a jogar ali, pra gente poder aproveitar mais, né? Bom, meus amigos, mas então é isso. Essas foram aqui mais quatro espécies que a gente comentou aqui, porque a gente já fez a parte 1 comentando aí sobre outras espécies. Vocês podem ver aí nos vídeos no card ou então no final desse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam de tudo isso, se vocês curtiram, se vocês gostam dessas raças que a gente comentou, se vocês gostariam de ver, por exemplo, a Nitara de volta, a Ferra Thor de volta de alguma forma também. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Antes ficando por aqui, um beijo. Gostou se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cantor de vocês. Até mais e... Famos! Famos! Tchau, tchau.